Ícone do rádio, Gilson Ricardo morre aos 74 anos. Clubes e colegas manifestam pesar. O rádio brasileiro perdeu um pouco de sua graça na noite deste domingo 22. O comunicador Gilson Ricardo, com passagem por diversas rádios do Rio de Janeiro, morreu aos 74 anos. De acordo com a rádio Tupi, o Gilson não resistiu após sofrer um infarto em sua casa na Ilha do Governador, bairro Carioca. Gilson Ricardo iniciou sua trajetória em 1973. Na Rádio Difusora de Petrópolis, cidade na qual nasceu. Depois de uma passagem pela rádio Metropolitana, começou em 1977 sua trajetória na Rádio Globo. O Gilson se consagrou na emissora, na qual ficou por 35 anos, onde foi apresentador de programas como Panorama Esportivo e Globo Cidade. Além disso, comandou transmissões de futebol nas quais era comentarista. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL